Hoje em dia, o cara vai lá no centro gastar o dinheiro, hoje em dia nós era pobre louco, mas hoje em dia nós temos um dinheirinho, nós começamos a frequentar um ambiente pica mesmo, um ambiente foda, que os caras chegam na porta e brecam, olha isso, mas nós sabe chegar, você olha pras mesas, é gin, mano, cá toma gin, breja, aí nós chega tomando blue no bagulho, o pessoal já é favelado, o pessoal tomando um ginzinho lá de R$200,00, nós sacamos a garrafa de três na mesa. Com aquela rodela de laranja que não deve ter que bater no copo. Gin é ruim pra caralho, mano, nossa senhora. Os playboys só gastam, mano, várias vezes eu já encostei com o Dom Juan, Dom Juan é artista, bagaça, nós chegamos nos ambientes, o pessoal brecava, olha isso, já brecava vários restaurantes, vários ambientes, fala, mano, não tem reserva, não entra, que nós é tudo maloqueiro, camiseta de time, Dom Juan aquele cabelo amarelo dele, cordãozão grosso no dedo, três cordão no pescoço, o pessoal falou, ixi, mano, já sabe, o pessoal já brecou nós vários restaurantes, entrar, mano, aí o Dom. Mas é da hora, né, quando o Breco tem dinheiro, né, você fala, é, fica da puta. Tá, foi esse dia, nós chegamos num ambiente, nós assistimos o jogo do Brasil, aí ele passamos no shopping pra uma camiseta do Brasil, né, foi assistir lá no Vila Olímpia, um barzão lá, vou nem falar o nome pra não divulgar, né, senão tem que pagar um dinheirinho pra nós. Aí chegamos lá, não podia entrar, mano, porque ele tava de boné, né, não entrou de boné. Aí ele falou, mano, cara, vou ter que tirar o boné, eu falei, ó, tem que tirar o boné, mano. Aí nós tava com uns cordãozão de ouro, ele tava, eu também tava com uns dois, ele tava com uns três, ah, não pode entrar corrente de ouro. Poxa, não pode entrar corrente de ouro? Não podia, foi lá. Como assim, mano? Essa eu nunca vi, mano, não pode entrar corrente de ouro. Não podia entrar com boné e nem corrente de ouro. Isso na Vila Olímpia. Por que você não falou assim, não, mano, mas não é ouro, não? E aí, ele vai falar o quê? Vai falar, você tá com teste aí? Caralho, isso é ouro? Você não sabe? Caralho, isso é foda. Aí conheci o dono, mano, que esse mano promoviu uma hall, tava lá. Falei, não, você é louco, o cara é artista, mano. Tá louco, o Dom Juan. Aí nós chegou lá, mano, pra assistir o jogo do Brasil, numa quarta-feira. Aí entrou. Entramos. Aí ele chupou depois, né? Colocou boné, colocou... Colocou boné, colocou corrente, chinelos, caralho. Chinelo. Colocou tudo, entrou com tudo. É louco, cara, MC, até armado. Sacou a pistola pra cima, depois. Não conhece, mano. Fugiu. Aí o Dom falou, caralho, mano, esses caras aqui tirou nós, né, mano? Tirou, filha da puta, corrente de ouro, nunca vi isso, mano. Aí chegou nas mesas, só corona. Pessoal boyzão, só toma isso, mano. Não, corona, eu tô correndo de corona. Corona, nem que corona eu gosto, mano. Olhou pra mesa, vamos tomar uma garrafinha de blucinho cruzeiro. Desceu umas duas, três lá, mano. Aí os caras tratou bem, hein? Aí o bagulho já começava a maçã da porra, né? Nossa. Aí dá raiva, às vezes. Senhor. O senhor, tá ligado? É, o senhor mais. Vossa senhoria. Vários barras. Nossa, mano, o bagulho é louco. Caralho, esse cara é filha da puta. Eu todo dia fui com chinelo só pra trombar o moleque rapidinho. No bar ali, na fara ali. Os caras falaram, o que não podia estar de chinelo? Eu falei, de chinelo? O que que tem, mano? É, mas as minas andam de rasteirinha, de sapatilha. É, mano, parecia mó bar praiano e tudo. Parecia tudo tão leve. Já fui com cacheta também nos ambientes, já. Cacheta no lojinho que nós fomos, já abriu caro ali também de chinelo. Cachetinha com o chinelo dele da Gucci lá de 5 mil, os caras abriu caro. Foi rapaz, velho. Era brega, chinelo. Foi, tá doido, chinelo aí, valeu 5 mil, tá doido? Isso eu acho muito zoado, mano. Um rolê que tem que falar como que você tem que se vestir. Poxa. É, mano, uma foda, né? Muito zoado, o cara não pode entrar de chinelo, o cara não pode entrar de boné. Mas depende do lojinho. O cara não pode entrar de camisa de chinelo. Depende do lojinho que é foda, que o pessoal que ele não narguilha, esse pouco de narguilha, que o pessoal tá abriu caro, que é que é imopé, tá ligado? Mas barzinho, mano, barzinho nada a ver. Barzinho é suave, você andar de chinelinho no barzinho é da hora, mano, barzinho, chinelo. Tomar abriginho de chinelo no barzinho. É, no barzinho, chinelinho. Eu acho da hora. Não é balada. Não é balada o ambiente fechado. Que pode até só causar mais acidente, não é uma balada. O pessoal pisar no seu pé, no bagulho lotado, no meu bar lá. No churro, que é. Ó, tipo duas mil pessoas, não tem como alguém entrar de chinelo, pai. Mas se chegar, entra. Não, não é breca lá, dia lotado assim, não é breca. Se é um domingão de tardezinha mais cedo, vai entrar de chinelo, vai lá que o bagulho tá vazio. E crocs. Eu gosto da crocs. Crocs é da hora, eu gosto também. Eu sou confortável da porra, né, mano? Caralho. Eu acho muito crocs aí, mas chegar lá e ficar breca aí. Por que que não é um bagulho? Se você tá de chinelo, você tá vulnerável ali. O cara dá um pisão no seu pé sem querer ali, bagulho vai doer, mano. Você não vai achar um bagulho legal. Com 12 molas no dedão? Aquele 12 molas de 100? Nossa, de 120? Puta merda aí, já era. O bagulho não vai ficar legal. Se tá de tênis, o cara pisou no seu tênis, só pisou um pisão lá. Era legal, o cara perde até desculpa ainda. Que tomou um pisão no pé ainda. Na verdade, velho. Mas barzinho, mano. Barzinho não, barzinho tem que estar de chinelo. Tem que estar de chinelo. Você! Você mesmo aí que tem Alzheimer. Antes de você esquecer, já curte ali, ó. Curte rápido agora, porque senão você vai esquecer. Demorou? Já esqueceu, né, cuzão? Puta que pariu. É pra você curtir, mano. Curte lá e compartilha.